O Vasco está acompanhando de perto a situação do volante Gustavo Coelha, de 30 anos. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o colombiano deixará o Al-Ilau na Arábia Saudita e o clube carioca é um dos principais interessados em contratá-lo. O diretor executivo do clube, Paulo Brax, disse que o volante é um jogador interessante. Se acertar com o Vasco, Coelha vai reforçar a equipe carioca a partir do segundo semestre, já que a janela de transferência está fechada. O colombiano defende o clube árabe desde que deixou o futebol brasileiro em meados de 2019. Além do Vasco, o Botafogo também demonstrou interesse neste jogador nesta temporada, mas as negociações não avançaram.